Fala galerinha, Maurício, Masterchef, baú musical, percussionista, da farmácia, tudo tem direito. Vamos lá. Hoje eu quero ensinar a fazer um pudim muito gostoso, simples, saboroso, sem aquele lenga-lenga que o pessoal faz e você morre. Fica com ele. Nós vamos usar três ovos, tá? Não coloca muito ovo, pessoal, senão eu podia ficar com muito gosto de ovo, tá? E aí você vai ter que usar a essência de baunilha. Aí você vai ter que usar um pouquinho de essência de baunilha pra cortar o gosto do ovo. Eu não gosto de usar a essência de baunilha, tá? Eu também não costumo peneirar o ovo. Tem gente que tira aquela pelígula do ovo, a metadeira do ovo. Bobeira, besteira, não fica, tá? Mas é aquilo, se eu botar quatro, cinco ovos, se for um ovo bem grande, pessoal, usa dois, tá? O meu ovo aqui é pequenininho, que é da Toroteia, da Godofreda e da Suzana. O que que acontece? Então, minhas galinhas estão com ódio, com raiva de morte de mim. Elas estão fazendo uma associação criminosa pra me matar. Então, se eu morrer, pessoal, ninguém sabe que me matou. Tô odiado por todas minhas galinhas aqui no quintal. Porque eu não deixo as criancinhas, os bebezinhos dela nascerem. Ela boia o ovo, eu vou lá, pego, roubo o ovo dela. Então, a Godofreda, a Godofreda, a Afrodite, a Suzana, a Gorostela, tá querendo me matar. Tá fazendo uma quadrilha pra me exterminar, porque eu não tô deixando os filhotinhos pro filho dela nascendo. Então, são pequenininhos. Se você usar ovos grandes, comprado, né? Usa dois, tá? Então, aqui, vamos lá. Três ovos pequenos, que nem as galinhas, coitadas. Se ela botar maior, elas vão morrer. Creme de leite, leite condensado, tá? Qualquer marca, pessoal, qualquer marca, tá? A moça, a pessoa de ser moça, qualquer uma. E a mesma medida do leite condensado é a medida do leite, tá? Então, a gente usa essa caixinha, coloca o leite aqui e usa como medida. Você pode fazer o seu produto que você quiser. De leite, de manga, de chocolate. Lembrando que chocolate, pessoal, é colocar colheres de achocolatado. É chocolate, não é achocolatado, tá? Senão, você vai querer me matar. Pô, bom, isso tem o leite de barriga em todo mundo. Botei chocolate achocolatado no pudim. Geral, o leite de barriga é o leite. Por quê, pessoal? Não é achocolatado. Achocolatado não é chocolate, tá? É pouco chocolate, mais açúcar. O meu eu vou fazer com morangos, tá? Eu vou bater morangos. Já tá limpo aqui. Vou fazer com morangos. Eu não gosto de nada doce, por isso que morangos vai quebrar. Eu não vou fazer calda, mas você pode fazer a calda direto aqui. Como eu não gosto de nada muito doce, tá? Felizmente, pessoal, eu tenho que falar pra vocês que pegada bacana, tá? E aquela balela, tem que botar em banho-maria, no forno, tem que botar papel iluminado, a parte iluminada pra dentro, pra bobeira, pessoal. Isso aqui você pode fazer até numa panela de pressão, tá? Você coloca direto no fogo dentro de uma panela de pressão. Se a panela for grande, bota papel iluminado. Aí sim, no papel iluminado, a parte iluminada pra dentro, né? O fosco pra cima, pra cozinhar. Você pode fazer também direto aqui na panela do fogão. E em banho-maria, tapar com papel iluminado, mas aqui no forno, pessoal, eu vou botar direto. Isso é bobeira, tá? Ah, porque não vai ficar cremoso, vai ficar com buraquilha. Isso aí, cara, o importante é que eu não vou fazer calda, porque o pessoal, que é galerinha, tem diabetes, tá? E não come açúcar. Então, eu também não gosto, tá? Eu não gosto de nada doce. Mas você pode comprar aqueles que vêm de sorvete, de açaí, aquelas coisas de calda. Calda de morango, de chocolate, você pode fazer a calda, comprar pronto, já industrializado. Ou fazer a sua calda, tá? De açúcar, deixa ela molinha, macia. E na hora que forem comer um pedaço do pudim, pega a calda com a colher e põe em cima, tá tranquilo? Vamos começar aqui a bater tudo, vamos lá? Pronto, lá eu já coloquei o creme de leite e o leite condensado. Não, não precisa botar creme de leite? Não, pessoal. Só o leite condensado, três ovos e leite, mais nada, tá? Se quiser botar até cocô ralado, pô, tá vendo que a gente vai usar a mesma medida aqui da caixinha ou da latinha do leite, né, do leite condensado, perdão, pra medir aqui. A gente vai colocar aqui. Isso aqui, pessoal, eu boto o creme de leite só pra cortar o doce, tá? Eu não gosto de nada do doce, só muito enjoatinho, tá? E o morango vai ajudar a quebrar. Tem gente que põe aqui, sabe o quê? Uma colher de maisena, isso aí mais pra render, tá? Aí põe mais leite, põe maisena, a gente bota a parede de pudim, inventa um carnaval. Mas lembrando que pudim só, uma lata de leite condensado, a mesma medida da lata é de oite, qualquer leite, tá? E três ovos, mais nada, bateu, já tá pronto. Vai pro forno. Pô, Boa Maria, que dia que você fez, tá? Como eu te falei, se quiser fazer de chocolate, usar aqui, ó, chocolate, e não a chocolatada. A chocolatada é cheia de açúcar, tá? Então eu vou colocar os ovos agora, ó lá. Ué, moço, mas não vai estragar minha receita e o pinto que tá dentro do ovo, pessoal. Eu conheço como ovo que tá estragado, tá? Eu baleço aqui, ele sacudiu, eu sei que ele não tá estragado, tá? Mas se você quiser fazer o pinto, você pode também colocar a água, tá? Bota na água que ele vai boiar. Vou afundar. E o pinto pundar, tá bom. Mas se tiver medo, você quebra, então, no potinho pra você não estragar toda a sua receita. Pessoal, pouquinho, ó, só isso. Mais nada, tá? Mais nada, mais nada. Simples, simples, simples. Acho que eu demorei. Falando, porque fazendo. Vou só arrancar as coisas aqui, então vou fazer ele de morango. E vai cortar também um pouco desse doçor. Desse doçor da... Aí o pessoal que gosta de mais doçor, como eu falei, faz a sua... A sua... Sua calda, né? Que é mole, tem aí, eu tô ensinando no canal. Só quem é assinando no canal, só procura lá. Que eu ensino a fazer uma gostosa calda. E aí você faz separado de uma panelinha mais molinha, então vou botar um pedaço do seu pinto. Se você for... Ou quem gosta de coisa industrializada, põe aquelas caldas de colé, de sorvete, de açaí, e coloca esse lá. Mais nada, tá? Tá ligado. E aí a gente vai bater e vai pro forno. Sem nada. Olha aí. Acabou. Bateu. O forno já tá ligado. E aí vamos com o... Ó, que vai ter pra caramba. Tá? Vai ficar um pudim de morango bem gostoso. Como é que eu sei que vai tá pronto? Gente, vai ficar lá mais ou menos 40 minutos, uma hora no forno. Você vem com a faquinha fura. Como ela sair durinha e espessa, vai sujar a faca, tá? A faca suja. E aí você desliga e tira que ele vai terminar de ficar pronto na geladeira. Que você vai comer um dia pro outro. Não é você espetar e a faca sai totalmente. Porque isso aqui não é bolo, né? Bolo é assim. Esse aqui vai sujar um pouquinho a faca. Mas você consegue entender como ele já tá bem durinho. Você mexe assim e vai tá bem consistente, tá? E aí vai pra geladeira pro dia seguinte pra gente detonar. É só isso aí, tá? Mais nada. E agora a gente vai pro segundo passo. A gelatina já está consistente lá. Lembra que eu te falei que esse copo tem 250 ml? Mas você vê que ele não tá cheio. Ó. Então esse copo aqui tá no fogo já ligado. Começa a água. Se tiver quente, a gente vai dissolver o pacotinho da gelatina. E aí a gente em si vai bater com creme de leite ou com leite condensado, tá? Como eu falei, eu não gosto de nada doce nem a galerinha de casa. Ela vai ser batida. Não botei muita água. A gente só me faz isso porque eu quero um creme branco bem espesso, tipo um pudim, tá bom? Então, vamos começar aqui. A gente já vai começar a preparar. Lembrando que a gelatina já está lá na geladeira. Vou mostrar aqui pra vocês que ela está bem... Ó, tá aqui ó, já bem firme. Ó, tá vendo? Que azul lindo, hein? Ó, ela tá bem, ó, durinha, tá vendo? Ó, né? É onde a gente vai jogar aquela... Aquele rejeito aqui voltar pra geladeira. Como ele estiver duro, aí a gente vai fazer outra geladeira. Daí você vai colocar por cima. Então, ela vai ter três cores. Esse azul turquesa, um azul mais claro e outro azul piscina aí em cima, né? Vai ficar com três camadas de azul. Isso vai ficar lindo, lindo, lindo. Vamos lá? Com soro e tudo. Vai, pessoal. Eu vou tirar o soro. Ok? E aqui, ó. Ó, tá vendo? A água já tá quentinha. Eu virar aqui, é... Não tinha problema, não. Não vou bater. Tá vendo? Já deu aquelas bolhinhas. Então, já pode colocar, misturar. Esperar um pouquinho, já colocar ali e bater. A gente agora vai dar uma olhadinha no nosso pudim. Tá ali. Aí a gente vai agora colocar um pouquinho na parte de baixo. Opa! Então, a gente sabe que ainda ainda tá... Não tá bom. Tá muito mole, ó. Precisa de mais fogo, tá? Geralmente uma hora aí no pudim. Então, a gente deixa aqui embaixo. Ou, vice-versa. Você entra com ele primeiro embaixo, depois você coloca pra cima. Como ele tava acima, eu vou botar pra baixo. Bem, então tá pronto. E agora ele vai pra geladeira. Ó, pessoal. Você aperta aqui, ele entra. Mas é bem macio, tá vendo? Ele suja o garfo assim. Aí você vê que ele já tá cozido, tá? O pudim tá cozido. E aí ele vai terminar de gelar. Porque isso aqui é pra você comer outro dia, né? Vai botar na geladeira pra depois desinformar. Como eu falei, você corta uma fatia, faz o seu caramelo em uma panela separada. Coloca em cima, que é pra quem tem diabetes, quem não gosta de muito açúcar, poder comer. Você pode fazer também uma calda de frutas vermelha, tá? Com frutas morangos, amora. O que você quiser. Ou até aqueles, como eu te falei, calda industrializada mesmo. Quem gosta de morango, de caramelo, pode tá de bom tamanho, tá ok? Agora eu vou passar um papel laminado e ele vai pra geladeira pra nossa festa da manhã de review. E vem, 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 vem. E vem, vem, vem.